Música Sonhos, anos, do dia pra noite Tudo isso se perdeu Portas, rolam a cada movimento Que a vida me remete a nós Nossos lábios se completam De um jeito tão perfeito Que eu guardo em mim E hoje vejo o fim Entendo o que é Doer o dia mal Chega para quem merece Ter um dia bom também Irracional Dizer que quero te ver Mais feliz dos braços de outro alguém Eu sofro ao te ver Arrocante, mas preciso Estar distante pra você olhar Pra trás e perceber Que sou eu O seu porto seguro Do seu coração O dono sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu O seu porto seguro Do seu coração O dono sou eu O abraço mais sincero O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu O seu porto seguro, do seu coração o dono sou eu O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu, só meu O seu porto seguro, do seu coração o dono sou eu O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu, só meu Sou eu É isso aí rapaziada, valeu aí pelas curtidas, pelos compartilhamentos E eu também pedi para você seguir esse homem aqui no Instagram que está assistindo, abaixa Tem um Instagram dele que é Ramon Doria, é professor de violão, homem está ensinando, tem canal do YouTube também, se inscreva lá no canal do YouTube, está chegando a mil, pouco tempo já está chegando a mil seguidores, é isso aí, preciso de vocês lá para me ajudar a chegar a esse milhão, beleza? E em breve vai ter uma qualidade muito melhor aí no canal dele, está vendo coisa aí, está vendo coisa aí, coisa boa aí, vai ter uma qualidade melhor, muita coisa boa, e você está assistindo no YouTube também, não só assista, se inscreve, você sabe que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas? E o YouTube mostra que a maioria não são inscritas, tem no gráfico realmente, e tem um vídeo meu gente, que já tem 20 mil visualizações, é uma música até de Gonçantana, se não me engano, que é aquela que bombou, a gente trabalhou em vários ritmos, já tem 20 mil vídeos, e eu não cheguei nem a minha vez, é isso mesmo que ele falou, 5% se inscrevesse, então me ajuda aí, me deixa eu dar para ele continuar fazendo esse trabalho, se inscreve, compartilha, e fala da live com a galera que vai ter, vai ter live, a gente está vendo aí os esquemas aí que eu estou fazendo para fazer uma live ainda melhor, a gente vai estar sempre procurando melhorar nas lives, estou aumentando, duplicando a quantidade de internet que eu tenho, e para ficar tempo real sem picotar, e a gente vai fazer uma live, se for confirmado domingo agora, eu vou estar divulgando aí, na live da nossa banda, caiu até a paleta, da nossa banda que é o Medida Perfeita, e aí vai ser muito legal, a gente já está ensaiando, inclusive vai ter essa música aí, é, vai ter essa música, a gente está ensaiando muita coisa do sou eto, muita coisa legal aí, então fica ligado aí, valeu rapaziada pelo carinho, vamos juntos, valeu, bom, obrigado.